Esse som eu dedico a todos os amantes da pesca Paiados pesca, bora pescar Um abraço a todos os pescadores do Brasil Por isso pegue suas tralhas De pés que vai pra praia pescar O que te estresse te atrapalha Manda embora com as ondas do mar Pegue suas tralhas E aí pessoal, tudo bem com vocês? Desde já eu quero agradecer a Deus Primeiramente por mais um ano de vida Hoje estou completando o ano Beleza? Quero pedir a proteção dele Na vida de cada um de nós Beleza? E galera, hoje nós estamos fazendo uma pescaria Hoje aqui na Praia de Redonda Icapuí-Ceará, beleza? Acabei de arriar a minha vara aqui É... Hoje eu estou de frente aqui Os lageiros, galera Que tem ali por fora É, vamos ver o que sai aí Pra estar mostrando a vocês aí, beleza? E você aí que não é inscrito no canal Se inscrevam Deixe seu like aí Pra fortalecer o canal da gente Beleza? Pra estar ajudando Ative o sininho de notificação aí Pra estar recebendo um novo vídeo Show! E é isso aí galera Vamos pedir a proteção de Deus Que a pescareia da gente dê tudo certo Hoje Estamos nessa praia aqui bela Que eu me criei Beleza? É... A água aqui está bastante limpa Apesar das águas lá na Caponga Onde a gente sempre pesca Estão bastante sujas Divida as barras E naquela ponte lá, galera Naquele final lá Não sei se estão dando pra vocês verem Depois daquelas pedras lá Se chama Ponta Grossa, galera Outro interiorzinho de Capuí E subindo Lá naquela outra ponte lá, ó Se chama Praia de Peró Mais uma praia de Capuí Beleza? E vamos que vamos, galera Vamos ver se sai um peixinho aí Pra estar mostrando a vocês aí Beleza? Acompanhe o vídeo aí Valeu! O que eu acabei de encontrar aqui Na beira da água aqui, ó Galera, isso aqui é um Guayamum Beleza? É uma fêmea Eu não sei como Essa espécie Vem bater aqui Geralmente a gente Encontra ela só em Mangue Tá aqui, galera Fazer o resisto aí, ó Guayamum Beleza? É isso aí, ó Guayamum aqui na beirada da praia Muito grande Show de bola Eu não sei o que eu vou fazer, galera Vou deixar a bichinha ir embora aí E aí, pessoal Estamos de volta É... Vou tirar aqui, galera Uma azisca Que a gente conhece aqui como traioba Beleza? Em outras regiões aí A galera conhece como sarnambi Vocês estão vendo aqui Esses dois pontuzinhos aqui, ó Dois buracos Esse aqui São eles, galera Aqui, ó Na região da galera aí Muitos pescadores que eu vejo aí nos vídeos Eles são bastante grandes Aqui, galera Eles não crescem muito Eu não sei porquê Mas tem bastante A gente conhece como traioba E em outras regiões aí Como eu vejo falar Por sarnambi Beleza? Vou tá tirando alguns aqui Pra fazer isca E eu vou tá mostrando a vocês aí Já já Beleza? Quanto eu peguei aí E vamos que vamos E aí, pessoal Estamos de volta Beleza? Galera, eu Peguei uns aqui, ó Sarnambizinho Vou tá fazendo Uma isca deles aí E também tô usando, galera Hoje eu não tô usando camarão Hoje eu tô usando isca de lagosta Beleza? Meu sobrinho me deu E vamos ver o que sai aí, galera Até agora Não bateu nada ainda Mas Vai dar certo Em nome de Jesus Saiu o peixezinho aí Pra mim tá mostrando a vocês aí Vamos pro vídeo Valeu Aí, galera Tamo de volta Graças a Deus, ó Saiu uma ciobinha, galera Dublezinha aí, ó E uma carapeba Beleza? E é isso aí Só a gente tá agradecendo a Deus Obrigado, Senhor E vamos pra pescaria aí Já já a gente tá de volta aí Que Deus quiser Já tá mostrando umas peixes a vocês aí Beleza? Valeu E aí, pessoal Tamo de volta aí Muito feliz Só resta agradecer a Deus Por mais um, galera Meu primeiro pampo Aqui na praia de Capuí, galera Praia de Redonda Um belo pampo, galera Show! Obrigado, meu Deus Vamos que vamos, galera Vamos a rir aí Saiu na isca de De lagosto, galera E vamos que vamos Show! Valeu! E aí, pessoal Tamo de volta Saiu mais dois, ó Dá um dublê agora de roncador Beleza? Show! E vamos pra pescaria aí Que vai sair mais, se Deus quiser A maré tá enchendo E vamos que vamos Só resta agradecer a Deus Por mais esses aí, né Valeu! E vamos pra pescaria E aí, pessoal Tamo de volta Saiu mais um roncadorzinho, galera Beleza? E vamos que vamos Vamos pra pescaria aí Se Deus quiser Vamos tá tirando mais Pra tá mostrando a vocês aí Beleza? Valeu! E aí Pampan aí Pampan aí Pas poussinho E aí, gars Leandro Santos, galera Show! Show, galera Mais um Mais um pouquinho Segundo do dia Basta agradecer a Deus Por mais um, galera Valeu! Aí, pessoal Tamo de volta Os peixinhos que saiu Foi esse aí, galera Saiu dois pampos Uma carapeba Uma ciobinha E quatro roncador, galera Beleza? A vara ainda tá ali Exposta ainda Tô aqui com o meu primo Batata O canal lá do nosso Nosso primo aí, galera Meu primo é Batata Pescador Beleza? Acompanha o cara lá Dar uma força A nossa amiga aí Beleza? Pra de redonda, galera Show! Água bastante limpa E é isso aí, galera Finalizar o videozinho aí Já já a gente tá de volta aí Pra tá mostrando a vocês aí Beleza? Valeu! E aí, pessoal Tamo de volta O vídeo de hoje vai ser esse, galera Espero que vocês gostem Quem gostou aí Deixe seu like aí Pra fortalecer o canal da gente E você que não é inscrito Se inscreva Deixe seu like Ative o sininho de notificação Pra tá recebendo novo pro vídeo Beleza? E vamos que vamos, galera Só resta agradecer a Deus por tudo Deu certo Peguei uns peixizinhos E fique com Deus Até outro vídeo Que Deus quiser Pegue suas talhas De pesca e vai pra praia pescar O que desprece te atrapalha Mande embora com as ondas do mar Só quem pesca sabe A sensação da embreagem cantar De ouvir a linha rangir Ponta da vara envergar De vibrar e pedir Pra linha não estourar Decepção quando arrepenta E vê o peixe escapar Mas pescar é curtir Então nem vou me estressar Arremesso mais distante Vamo vendo o que dá E se o peixe não vir E se o chuvo enroscar Pra mim tudo vira festa Pois eu amo pescar A gente pesca Porque eu me ajudo a preservar Pra que nossos filhos Nossos netos Também possam pescar Então não vem punuir Irmão, não vem desmatar A vaca e vem sua fogueira Quando for acampar Se ela lastra Queima a mata Acaba com os animais Aos pouco tudo vai sumindo E logo não existe mais Por isso, mano, eu te falo Aprenda a dar valor Tudo que tem na terra É presente do criador Mano, eu te falo Aprenda a dar valor Tudo que tem na terra É presente do criador Por isso, pegue suas tralhas De pesca E vá pra praia pescar O que atrapalha E te estressa Manda embora Com as ondas do mar Pegue suas tralhas De pesca E vá pra praia pescar O que atrapalha E te estressa Manda embora Com as ondas do mar